Agora eu que desito aonde vou Não, não suporto mais Prefiro andar sozinha como sou Andar de madrugada feito traça Feito barata, feito cupim Dizer pra mim que eu gosto mais de mim Que eu sou assim e não tem jeito Vai sair da minha vida Você vai ter que mudar Da minha casa de atitude Chega ainda mais agora que eu vou viajar E me livrar de você Não quero mais ser seu amigo nem inimigo Nada, andar de madrugada feito traça Feito barata, feito cupim Dizer pra mim que eu gosto mais de mim Que eu sou assim e não tem jeito Pra entrar na minha vida Você vai ter que mudar Da minha casa de atitude Chega ainda mais agora que eu vou viajar E me livrar de você Não quero mais ser seu amigo nem inimigo Nada, pra entrar na minha vida Você vai ter que mudar Da minha casa dos meus amigos Chega ainda mais agora que eu já viajei E me livrei de você Não quero mais ser seu amigo nem inimigo Nada, não quero mais ser seu amigo Nem inimigo Nada É um samba de Martinária E fica esse recado Mulheres contra a violência Não se calem Chega E fica esse recado E fica necessário Sua Cidade